Relaciona o salário do professor contratado, o salário do Fulanzaneiro, ministro de Educação, Juventude e Desporto. Armindo Maia explica, o governo se esforça o que resolve o problema e também considera o problema na Cleurona. Antes, o professor contratado para a Escola Secundária Público 5 de maio, o governo se esforça o que resolve o salário do Fulanzaneiro.